Traficantes trocam tiro em andorinhas e equipe da Record News é ameaçada pelos bandidos. Ministério Público conclui investigação sobre morte de paciente na maternidade da Unimed. Homens são presos roubando e revendendo combustível em Vila Velha. Enterrado em Cachoeiro de Tapemirim, o corpo do deputado Glauber Coelho. E ainda, a esquina da Record News. Hoje é dia de reggae com a banda Locais. O Hora News Espírito Santo começa agora. Nós abrimos essa edição do Hora News de hoje com um fato grave que mostra como a sociedade está refém dos criminosos. Na manhã dessa sexta-feira, um tiroteio no bairro Andorinhas, aqui em Vitória, assustou os moradores. Nossa equipe foi até o local, mas foi ameaçada e expulsa pelos bandidos. Eu estava indo para o trabalho por volta das 7h30 da manhã e chegando no ponto vi uma correria. Todo mundo correndo na direção do ponto. A mulher, que tem medo de mostrar o rosto, quase ficou no meio do fogo cruzado, hoje cedo em Andorinhas, Vitória. Antes dos tiros começarem, ela foi orientada pelo próprio bandido a correr. Nisso, na hora do desespero, todo mundo olhando para o cara do outro, para onde a gente vai, para onde a gente vai. Aí a gente pegou um para o cara e um para o seu lado. E aí, por coincidência, eu parei do lado de um traficante que estava com uma arma muito grande na mão, parecia uma metralhadora. E ele falou, olha, mete o pé, vai embora que vai rolar tiro aqui. E aí eu fiquei branca, desesperada, falei, onde que eu vou? Aí peguei e avistei uma padaria e entrei nessa padaria, junto com todo mundo. A partir daí, foram ouvidos mais de 10 tiros. A padaria está toda furada, as portas da padaria ficam todas furadas. Assim, a galera entrou, a gente entrou, se abrigou e ficou todo mundo quietinho, abaixado quietinho, esperando passar. O tiroteio foi em uma das principais ruas de Andorinhas. Às 7h30 da manhã, horário em que muitos moradores saíam de casa e iam para o trabalho. Por volta das 9h, nós tentamos entrar em Andorinhas para contar como foi essa história. Mas nossa equipe foi expulsa do bairro por um bandido. Nesse horário, nós não encontramos mais a polícia no local onde aconteceram os tiros. A polícia não apareceu. E depois disso, a gente achou que tinha parado os tiros. Não, eles continuaram dando tiro, só que em outras ruas, né? A perseguição deles continuaram. Eram dois caras de moto e um a pé. Depois do tiroteio, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia. A secretarista do Aldo Segurança Pública informou em nota que defende o trabalho livre da imprensa e aguarda a formalização da ameaça sofrida pela nossa equipe para iniciar uma rigorosa apuração sobre o fato. Já o Sindicato dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas manifestaram preocupação e repudiaram a violência que ameaça o trabalho dos profissionais de imprensa no Espírito Santo. Os Sindicato dos Jornalistas e a FENAG lamentam ainda que os moradores de Andorinhas sofram diariamente com esse tipo de abuso e com a falta de segurança que tomou conta do Estado. E para falar mais sobre a violência e a ameaça ao trabalho da imprensa, um dos pilares da democracia, eu converso agora com Paulo César Gomes, o nosso comentarista em segurança pública. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Como é que você vê essa situação aí? Quer dizer que nós não podemos mais entrar em todos os bairros de Vitória? Adriana, infelizmente está ocorrendo isso. Em vários bairros da Grande Vitória e também em alguns municípios está muito violento determinadas situações lá praticadas pelos marginais. Inclusive aqui nos bairros de Andorinha, onde teve esse problema com o nosso profissional da imprensa e eles foram intimidados lá. Agora é lamentável também a nota da Secretaria de Segurança dizer que tem que formalizar uma ocorrência policial. Eu pergunto, Adriana, a imprensa também tem credibilidade suficiente para que a Secretaria possa realmente cumprir o seu dever de investigar. É que é a nossa palavra, né? Exato. Se fosse um policial... A gente trabalha com credibilidade. Se fosse um policial que tivesse acionado a Polícia Militar ou mesmo a Secretaria de Segurança, imediatamente teriam várias viaturas lá para dar apoio. Como é um profissional da imprensa, essa reciprocidade não está ocorrendo. Então eu vejo uma negligência muito grande da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo em não atender uma ocorrência muito importante. E isso cria certos precedentes aí daqui para frente. Porque você vê, em vários lugares da Grande Vitória, é impedido o trabalho da imprensa e inclusive também impede até o acesso dos policiais em determinados lugares. E não é só o trabalho da imprensa não, Paulo César. A população também é vítima dessa situação. A população também vive isso. Nós já tivemos casos aqui na Grande Vitória de creches que foram fechadas porque os traficantes obrigaram. Comércios que são obrigados a fechar as portas, a manda de traficante. Quer dizer, você acredita que o Estado está falhando? O Estado está falhando há muito tempo. Ele vem só maquiando a segurança pública, mas não tem um projeto eficaz de combate à criminalidade no Espírito Santo. Em relação à ocorrência que eles pediram para que fosse formalizada pelo repórter, é o seguinte, Adriana, qualquer operação desenvolvida naquela região, será preso várias pessoas e quem vai fazer o reconhecimento é a vítima, ou seja, o repórter que denunciou. E, consequentemente, essa repórter vai ficar impedida de trabalhar exatamente cobrindo determinadas matérias. E nós estamos expostos o dia inteiro, nós estamos por todas as ruas aqui da capital trabalhando. A gente se expõe. Exatamente. Então, esse excelo de zelo é inaceitável, é inapropriado exatamente essa situação hoje, informada pela Secretaria da Segurança Pública. É importante ressaltar, falta é competência para coibir o crime no Espírito Santo. E o que nós podemos esperar daqui para frente, tanto da polícia quanto da secretaria, para devolver a segurança ali em Andorinhas? Não só para a imprensa, mas principalmente para quem mora lá e vive esse problema todos os dias. Exatamente. A imprensa, Adriana, ela divulga os fatos. Tanto é que no Brasil inteiro a imprensa tem feito um trabalho excepcional, vários crimes desvendados, várias organizações criminosas presas, exatamente pelo serviço da imprensa. Aqui no Espírito Santo talvez está entendendo diferente. Está até dificultando o trabalho da imprensa e, ao mesmo tempo, a gente pode ver, está protegendo a ação criminosa. Paulo César, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora News. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Igualmente. Bom, e depois de denúncias sobre casos de infecção hospitalar na antiga Gramater, em Vitória, o Ministério Público concluiu que a maternidade não é responsável pela morte de uma paciente. Mas o relatório apontou problemas em relação ao centro cirúrgico. Uma situação alarmante no antigo hospital Gramater, em Vitória, chamou a atenção do Ministério Público do Espírito Santo no último mês. Após duas mortes por infecção generalizada e outras duas complicações pós-parto causado pelo mesmo problema, o órgão abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no controle de infecções. Mas, apesar da suspeita, um relatório assinado pelos núcleos de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde garante que o hospital não teve responsabilidade nos casos de infecção na maternidade. O documento foi divulgado pelo Ministério Público nesta sexta-feira. Na conclusão, o relatório diz que o hospital está organizado para o controle de infecções. A unidade se encontra, num momento, em dia, com as condicionantes que foram exigidas. Pelo relatório não houve uma relação direta com os fatos de uma possível infecção hospitalar generalizada, algo, parece que foram casos isolados, fatos, cada fato com o seu problema. Mas a gente não está satisfeito totalmente com essa resposta. Vamos ainda continuar acompanhando e investigando o caso. No entanto, o documento faz ressalvas quanto à adequação de um setor de controle de medicamentos usados em cirurgias. Não obstante, uma observação em relação à central de material de esterilização, em que estaria menor do padrão exigido para a quantidade de cirurgias. Mas o relatório fecha dizendo que tem uma possibilidade de adequar. E nós vamos estar marcando reunião esta semana com a Unimed e com a Vigilância Sanitária, para a gente poder estar acompanhando essa adequação. A direção do hospital se comprometeu a adequar o setor cirúrgico em até 180 dias. Também garantiu que vai enviar a CESA em cinco dias um plano de contingência. O Ministério Público também informou que vai acompanhar o caso. A seguir, crescem as compras em sites de produtos da China, mas é preciso muito cuidado para não cair em armadilhas. A gente volta já.